Desde quinta-feira até domingo, dia 10, o Parque da Festa do Queijo em Laurentino recebeu a primeira edição da Acroplantas, a expo-feira de plantas nativas e ornamentais. Na manhã de hoje, equipes começaram a desmontar toda a estrutura. O presidente da comissão organizadora, vice-prefeito de Laurentino, a Janoravi, faz um balanço do evento. Então, nesse evento, o primeiro Acroplantas, foi um grande sucesso mesmo aqui em Laurentino, onde teve início já na quinta-feira. Na quinta-feira, público lotado também, o nosso pavinhão de show com o Chousaço com o Luan Pereira. Na sexta-feira, abertura oficial, público presente. À tarde, tivemos um seminário com os produtores de planta. Também o público compareceu, nossos produtores de Laurentino e da região. Outro grande sucesso foi também o E-Trafe, o segundo E-Trafe aqui em Laurentino. O encontro do turismo, da agricultura familiar. Foi um movimento muito importante, ações muito importantes. E também tivemos, que é o nosso objetivo principal, que foi a nossa finalidade, essa expo-feira, a movimentação das exposições, os produtores muito satisfeitos pelos atendimentos, pela visitação, pelos elogios e também, principalmente, com novos negócios acontecendo com novos clientes de toda a região. Da mesma forma, os expositores de fora, de equipamentos agrícolas, também satisfeitos com os negócios que fizeram aqui em Laurentino. Então, com certeza, agroplantas, além de todos os shows da noite, tanto na sexta-feira com o Zarael Rodolfo, sábado da noite, Mariana e Matheus, Adso Alana e ontem finalizamos com os shows de Bruno e Barreto, toda noite, público presente, mas também, durante todo o dia, uma grande movimentação aqui na nossa expo-feira. Enfim, foi um grande sucesso, foi atingir nossas expectativas, tudo o que a gente imaginou aconteceu nessa primeira agroplantas. Desde sexta-feira, o público pôde visitar estandes com empresas do ramo de plantas frutíferas, nativas, ornamentais e outras variedades. Laurentino é o maior produtor catarinense de plantas nativas e ornamentais, com mais de 120 empresas do ramo. Laurentino é o maior polo produtor de plantas ornamentais e nativas. E aqui, não estão todos, obviamente, porque são mais de 123 produtores, só no município, mas aqui temos 15, que já deve ter uma noção do que a gente está produzindo. Eu sou especializado em camélias, eu sou o maior colecionador de camélias do Brasil. E aí, eu apresento as variedades de camélias, o símbolo que ela representa no Brasil, porque a camélia é símbolo da abolição da escravatura, a flor da camélia. O intuito do evento é esse, da gente ampliar os negócios para a venda, para o pessoal vir e saber o que a gente produz aqui. Porque a gente tem um leque bem extenso de variedades, então a gente está querendo ampliar isso para o Brasil inteiro. A gente trabalha com frutíferas nativas e ornamentais. O nosso forte mesmo são as nativas, nativas da Mata Atlântica e coisa assim. Então a gente produz desde pitanga, araçá, goiaba, o zingás, toda a linha de frutíferas da parte nativa e também toda a linha de canelas, de sombreiros, de tudo a gente produz. A nossa especialidade é plantas nativas. A gente desenvolve atividade desde o ano 2000. Eu sou técnico florestal, estudei na escola agrotécnica em Rú do Sul e desde então a gente vem desenvolvendo essa atividade de trabalhar com reflorestamento, com áreas degradadas e com recuperação urbana também, áreas de beiras de rio, nascentes. A gente trabalha mais na área de arborização urbana e recuperação de áreas degradadas. Segundo o vice-prefeito e presidente da comissão organizadora, os shows foram sucesso de público, bem como a visitação. Ele faz questão de agradecer empresários do ramo que participaram, bem como toda a equipe de trabalho. E agradecemos também já a todos os produtores que acreditaram no nosso projeto, que confiaram no nosso projeto, que entenderam a importância dessa expofeira, que com certeza iremos motivar muito ainda mais produtores e empresas para vir aqui na nossa segunda agroplantas. Agradecer já primeiramente ao prefeito Marcelo, muito presente. Também me passou essa incumbência de ser o presidente da comissão, confiou em mim, muito obrigado. E também muito obrigado a toda a comissão, cada um dentro das suas responsabilidades, com muito comprometimento com os produtores. Enfim, foi quatro dias praticamente sem nenhum problema, com muito sucesso, com muita organização. Esse evento mostrou para o Alto Vale como se faz um evento bem organizado.